1, 2, 3 Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Sair de mim Não vou deixar você Sair assim Na minha vida Que moda é essa? Eu e você Amém.